Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Mateus, versículos 6 e 1. Cuidado, não praticais vossa justiça na frente dos outros, só para ser desnotado. Quando deres esmolas, não mandas tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na cenagoga, para serem elogiados pelos outros. Tu, porém, quando deres esmola, que tua esmola fique escondida. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício Executivo, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 16 de 2011, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Sanamento e Energia, objetivando a elaboração de plano municipal de saneamento básico e sua consolidação no plano estadual de saneamento básico, em conformidade com as diretrizes gerais instituída pela Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. O Executivo pede urgência na apreciação deste projeto de lei. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em caminho, referido o projeto de lei às comissões competentes e anuncio para a ordem do dia da próxima sessão. Convite para a inauguração da Electro Atendimento ao Cliente em Aguaí, dia 16 de 3, às 14 horas, na Rua General Osório, 114. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Pareceres, nº 12 e 13 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 8 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar a abertura de crédito especial no valor de R$ 62 mil. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, nº 14 e 15 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 9 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 410 mil. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, nº 16 e 17 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, de Orçamento e Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 10 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 130 mil. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, nº 18 e 19 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 11 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 335 mil. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, nº 20 e 21 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 12 de 2011, que, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 343 mil. R$ 1.350,00. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, nº 22 e 23 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 13 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 25 mil. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, nº 24 e 25 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 14 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 59.815,81, com a finalidade de alterar os recursos destinados para a construção da creche Bela Vista. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, nº 26 e 27 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 15 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 15 mil. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção de pesar, nº 20 de 2011. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira e demais vereadores, a referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, nº 21 de 2011. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Maria Cristina Oliveira Duarte Lourenço. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, nº 22 de 2011. Vereador Cezinha e demais vereadores, aos organizadores da sexta prova de Carte de Aguaí e aos vencedores da prova. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, nº 23 de 2011. Vereador Cezinha e demais vereadores, ao atleta Márcio Mendonça, pela conquista da Copa Internacional de BMX, na categoria Cruiser, de 30 anos. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, nº 24 de 2011. Vereador Cezinha e demais vereadores, aos atletas da equipe de levantamento de peso de Aguaí e a Academia Ginásio Infinites, pela conquista do título na 10ª Copa Verão de Supino e Terra, realizada em Leme. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, nº 12 de 2011. Vereador Adalberto Fascina e outros, solicitando ao Prefeito Municipal informações sobre construção da creche do bairro Jardim Bela Vista. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação, nº 110 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Providências com relação ao buraco aberto pela Municipalidade, próximo à última passagem da linha férrea, na Avenida Sandovaldo Azevedo, e colocação de grade na abertura do escoamento da água. Indicação, nº 111 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Repare os urgentes nas passagens de pedestres sob o rio Itupéva, que dá acesso ao bairro Jardim Aeroporto. Indicação, nº 112 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Limpeza do acostamento da estrada do Mato Seco, nas proximidades do aterro sanitário. Indicação, nº 113 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Reentere a indicação que solicitou a celebração de convênio com as instituições de ensino, visando estágios de estudantes haguaianos na administração municipal. Indicação, nº 114 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Reentere a indicação que solicitou a entrega de kits escolares aos alunos da rede municipal de ensino. Indicação, nº 115 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Instalação de salas de informática em todas as escolas públicas municipais. Indicação, nº 116 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Solicita o prefeito de estudos, visando o envio de projetos de lei, dispondo sobre a concessão de bolsa de estudos aos estudantes universitários. Indicação, nº 117 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Em tela indicação, solicitou estudos visando a celebração de convênio com faculdades para a realização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento para os professores do município. Indicação, nº 118 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Estudos junto ao Departamento de Educação para a implantação da escola em tempo integral. Indicação, nº 119 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Em tela indicação, solicitou a construção de casas populares para atender a população carente do município no bairro Jardim Aeroporto. Indicação, nº 120 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Em tela indicação, solicitou a construção do ginásio de esportes no bairro dos Anjos Macedo. Indicação, nº 121 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Em tela indicação, solicitou a realização de campanhas de conscientização para empracamento de veículos no município de Aguaí. Indicação, nº 122 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Em tela indicação, solicitou a construção de cobertura interligando os pavilhões da escola. Zumira Legaspe Mamed. Indicação, nº 123 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Em tela indicação, solicitou a intercessão junto aos órgãos competentes visando o aumento de efetivo dos policiais civis e militares em Aguaí. Indicação, nº 124 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Melhorias diversas na praça localizada nas proximidades da PAE. Indicação, nº 125 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Reajuste salarial dos funcionários públicos municipais. Indicação, nº 126 de 2011. Amauri Duda dos Santos. A interna indicação, que solicitou a revitalização da mina d'água localizada nas proximidades do Curtume. Indicação, nº 127 de 2011. Amauri Duda dos Santos. A interna indicação, que solicitou a intercessão junto ao governo do Estado de São Paulo, visando a cessão de imóvel localizado na rua Capitão Silva Borges, nº 165, prédio da antiga CESP, para o município de Aguaí. Indicação, nº 128 de 2011. Amauri Duda dos Santos. A interna indicação, que solicitou estudos visando encaminhar o projeto de lei que institui o dia do casamento comunitário no município de Aguaí e da outras providências. Indicação, nº 129 de 2011. Vereadora Amauri Duda dos Santos. A interna indicação, que solicitou estudos visando a celebração de convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para a implantação do corpo de bombeira em Aguaí. Indicação, nº 130 de 2011. Vereadora Amauri Duda dos Santos. Implantação de academia ao ar livre para a população no Parque Interlagos. Indicação, nº 131 de 2011. Amauri Duda dos Santos. Estudos visando a concessão de vale alimentação ou cesta básica para os funcionários públicos municipais. Indicação, nº 132 de 2011. Vereadora Amauri Duda dos Santos. Arborização interna e externa no cemitério novo e na rua que dá acesso ao Distrito Industrial 1. Indicação, nº 133 de 2011. Vereadora Amauri Duda dos Santos. Cumprimento da Lei Municipal, nº 1913 de 2003, que institui a Semana da Água no município de Aguaí. Todas as indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador José Lázaro. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Quero fazer um breve comentário sobre um requerimento que eu enviei ao nosso prefeito, onde eu pedia as informações sobre um possível desvio de dinheiro na nossa Santa Casa, nossa querida Santa Casa. Ele me mandou aqui uma resposta. A resposta aqui fala o seguinte. que a Prefeitura é uma iniciativa privada, quer dizer, não tem nada a ver com, portanto, não tem nada a ver com entidade jurídica. Muito bem. Eu até entenderia dessa forma se nós não tivéssemos aqui aprovado aproximadamente 4 milhões de reais aproximadamente durante o ano de 2010 dinheiro da Prefeitura para Santa Casa. Aqui ele manda que peça a informação ao responsável lá pela pela Santa Casa. mas a gente, nós pedimos ao prefeito porque, na verdade, o o moço que é o responsável lá pela Santa Casa, ele nunca nos pediu dinheiro aqui. Quem pediu aqui era o prefeito. Prefeito que mandava, mandou vários projetos aqui pedindo verbo de suplementação para Santa Casa. Aqui nós votamos aproximadamente 4 milhões, se não passar de 4 milhões, falta muito pouco no ano de 2010. Então, nós temos todo o direito de saber se é verdade, se realmente foi, houve esse desvio de dinheiro, se não houve, se houve, onde está esse dinheiro, o que aconteceu. Agora ele manda falar aqui que nós temos que se entender com o provedor. Não, senhor. O provedor não pediu dinheiro nenhum aqui para os vereadores. Aqui quem veio pedir dinheiro aqui foi o prefeito. ele que tinha que nos informar. Mas se ele não quis nos informar, nós vamos procurar outros caminhos, então. Nós vamos procurar outro caminho para nos informar. Que não vai ser com o provedor. Vai ser outro caminho. Porque um provedor nunca veio nos pedir dinheiro aqui. Quem veio pedir dinheiro para Santa Casa foi o prefeito. Então, eu acho que ele tinha que nos dar uma explicação do que está acontecendo, que medida está sendo tomada, do que está sendo feito para apurar esses fatos, que hoje ventilam os quatro vendas da nossa cidade, que realmente houve esse desvio, que teve um desvio de dinheiro na Santa Casa. Até no jornal, no nosso semanal aqui da cidade, saiu. E sai hoje na boca pequena em todo lugar e é comentado esse desvio de dinheiro. Eu não posso provar nada, eu não sei nada concreto. Por isso, eu estou pedindo informação que é o direito do vereador. Agora o prefeito manda uma resposta dessa, que não tem nada a ver com isso. Como ele não tem nada a ver com isso? Porque para pedir o dinheiro, ele tem. Agora, na hora que tem uma informação que o dinheiro sumiu, ele não tem? Mas é muita falta de responsabilidade. Ele me perdoe, mas não é dessa forma que se responde um requerimento, não. Muito obrigado. mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Eu, inicialmente, eu vou fazer o uso da palavra como presidente e depois eu vou solicitar ao vice-presidente para que assuma a presidência, para que eu possa fazer comentários com relação às minhas indicações. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o fato dessa sessão estar acontecendo na data de hoje. Ela não vinha acontecendo dessa forma na Câmara, mas, infelizmente, em função de certa vulnerabilidade que eu, como presidente, me vejo nessa casa, em função, a exemplo, do que aconteceu no mês de dezembro, com uma representação de forma grosseira que entraram contra a minha pessoa, querendo contrariar até a Constituição Federal, eu resolvi pecar pelo excesso. O jurídico entendeu que realmente o artigo da lei orgânica do município que determina a data em que se tem que acontecer a reunião quando a segunda-feira cai num dia não útil, era duvidoso uma vez que as reuniões ordinárias é uma vez semanal. Quero aqui me colocar à disposição dos vereadores, que não foi nada pessoal com relação a isso, até entendo que alguns vereadores precisaram retornar de viagem para estar presente aqui na data de hoje, e estou disposto, se algum vereador julgar que, em função desse questionamento que existe na lei orgânica do município, se houver um consenso de que essas reuniões devam acontecer na segunda-feira, da maneira que vinha acontecendo anteriormente, para que os vereadores possam pedir uma alteração nesse artigo da lei orgânica do município, quero aqui antecipar que eu vou comungar disso, se houver assim um parecer de que legalmente isso pode ser feito e que não existe nenhum problema futuro aí. Gostaria de pedir para o vice-presidente Pedro Beaz Filho que assumisse a presidência para que eu fizesse alguns comentários sobre algumas indicações. Com a palavra a vereadora Mauri. Novamente, boa noite a todos. Eu vou fazer um comentário aqui sobre algumas indicações minhas de forma rápida. O prefeito municipal conseguiu aí com os deputados uma verba para fazer algumas reformas no Parque Interlagos. Então, eu estou inserindo aqui um pedido dentre as ideias que já existem nessa nesse redimensionamento que haverá no Parque Interlagos que é a implantação de academia ao ar livre para a população no Parque Interlagos. A instalação de aparelhos ali há exemplos de outros municípios que eu tenho visto que se torna muito funcional e benéfico para a população que vem fazer as suas caminhadas no Parque Interlagos. Uma outra indicação com relação à melhoria para o funcionalismo existe um cartão um cartão como se fosse um cartão de crédito que se chama Visa Vale. Esse cartão ele tem o intuito de se enquadrar em duas categorias ou no Visa Alimentação ou no Visa Refeição. Ou seja, em vez dele adquirir a cesta básica em espécie fisicamente e dar uma cesta básica para cada funcionário ele pode fazer um convênio e estar disponibilizando esse valor para a alimentação do funcionalismo no intuito de trazer melhoria para o funcionalismo através desse cartão que seria definido um valor fixo todos os meses que ficaria disponível para que o funcionalismo possa melhor usufruir desse valor da forma que bem entender em açougues, submercados e entre outros que aceitam. É uma ideia que se possível colocar em prática a cesta básica ou esse cartão Visa Vale. Eu estou pedindo também para o prefeito uma atenção especial na mina do Curtume. Passei por lá esses dias e percebi que a mina do Curtume não precisa de reforma com elevado custo. É uma questão só de higienização. Uma limpeza, uma repintura no sentido de melhorar a higienização das pessoas que vão lá buscar água. Estou reiterando também uma indicação a exemplo do barracão do posto de semente que até então muitos políticos tentaram e felizmente depois da tentativa de esforço de todos conseguimos. A exemplo do que aconteceu no barracão do posto de semente eu estou pedindo para o doutor Gutenberg fazer um levantamento com relação àquele prédio que se encontra na frente do Banco do Brasil abandonado. Os mototáxis que lá se encontram e fazem o seu ponto ali estão zelando ali pelo prédio pelo aceio do prédio repintaram mas aquele prédio é da antiga companhia energética do estado de São Paulo. Então o intuito aí é fazer um levantamento em que circunstâncias que esse prédio se encontra se existe algo inadimplente se não há um interesse por parte do estado em estar comercializando esse prédio para o município ou estar fazendo uma sessão para o município a exemplo do que aconteceu no posto de semente. E também estou reiterando uma indicação aqui que é uma batalha minha desde o início desde a minha campanha que é a instalação de uma brigada de incêndio no município de Aguaí. É preciso já ir alinhavando algumas negociações a nível de convênio com a Secretaria da Segurança Pública Defesa Civil e eu estou me esforçando aí junto aos deputados para ver se a gente consegue a verba aí para a compra de um caminhão pipa com as devidas adaptações escadarias para num segundo momento num segundo plano a gente pensar se a Guarda Municipal entra em parceria com a Prefeitura no intuito de estar prestando esse atendimento para a população em caso de incêndios uma vez que o município de Aguaí não tem nada no que diz respeito a combate a incêndio nós estamos a 22 quilômetros do município de São João da Boa Vista a zona rural o comércio as indústrias estão todas vulneráveis caso venha acontecer algo de força maior com relação ao incêndio né e tudo bem que é próximo mas vai demorar aí uns 20 30 minutos para o corpo de bombeiros estar presente e aí os atenuantes que existem no município de hoje talvez não seja suficiente para combater esse incêndio então gostaria de deixar claro esse esforço no intuito aí de buscar verba para a compra desse caminhão e esse aparelhamento para a colocação em prática da Brigada de Incêndio no município de Aguaí voltando à presidência o virador Amaury mais algum vereador deseja fazer uso da palavra eu vou suspender a sessão por alguns minutos e a gente volta para a ordem do dia passaremos a ordem do dia o senhor secretário fará a leitura das matérias eu gostaria antes do senhor secretário iniciar a leitura das matérias de solicitar para o senhor secretário que faça a leitura dessas duas respostas aqui desses requerimentos que não foram lidos durante o expediente ofício executivo resposta ao requerimento número 6 de 2011 de autoria do vereador Sérgio Martucci que solicitou informações sobre poda de árvores na cidade informações sobre poda de árvores na cidade quais os locais onde foram retiradas madeiras de podas ou cortes de árvores nessa administração qual o destino que tem sido dado a essa madeira retirada qual foi a quantidade cortada de madeiras em caso de venda juntar cópia do recibo ou comprovante de entrada do valor do dinheiro nos cofres públicos ofício 28 do 2 de 2011 a sua excelência o senhor doutor gutembar guiado de oliveira dignito prefeito municipal de aguaí requerimento número 6 de 2011 da câmara municipal de aguaí prezado senhor com relação ao requerimento epigafe temos a informar quanto segue a prefeitura de aguaí em uma importante ação sem procedentes dispõe de uma estrutura organizacional de uma divisão de agricultura e meio ambiente onde nela atua pessoal devidamente qualificado dois engenheiros ambientais informamos portanto que todas as decisões de podas de árvores possuem respaldo técnico da legislação quanto a destinação das madeiras saliento que são doadas ao fundo social de solidariedade de aguaí já em caso de podas menores a madeira acaba não sendo reaproveitada tendo destinação descarte adequados sem mais para o momento espero ter respondido a contento a indagação pertinente ao requerimento número 6 de 2011 apresento meus protestos de elevada estima e apreço resposta ao requerimento número 5 de 2011 de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira que solicitou informações sobre o possível desvio de dinheiro da Santa Casa de Aguaí é verídica notícia publicada no jornal a gazeta que a funcionária pode ter desviado dinheiro da Santa Casa caso seja possível informar a esta Casa de Leis o nome da funcionária ou funcionário que poderá ser responsável pelo desvio de dinheiro daquela entidade quais as providências que estão sendo tomadas pelo provedor para sanar as irregularidades ser elegido senhor Amaury Duda do Sanz digno presidente da Câmara de Aguaí ser elegido senhor presidente com meus cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento número 5 de 2011 informamos a vossa excelência que a Santa Casa de Aguaí tem como entidade mantedora a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí entidade jurídica com diretoria e administração própria portanto o exposto ao requerimento em epígrafe deve ser alvo de solicitação a sua provedoria haja vista que abarcam questões internas da referida entidade não havendo possibilidade dessa prefeitura municipal responder portanto por uma entidade jurídica a qual não é ligada a administração direta ou indireta dessa municipalidade e que preste serviços filantrópicos a nossa comunidade sendo gerida por uma Irmandade sem mais para o momento e colocando meu gabinete à disposição a Igreja Câmara Municipal de Aguaí aproveito para renovar vossa excelência a protesta de elevada estima e distinta consideração Guterberg de Oliveira prefeito municipal pois não com a palavra o vereador Zelazo senhor presidente senhores vereadores senhores que apresentem eu quero pedir em plenário um requerimento que o senhor o nosso prefeito você pode nos informar se o se o Nelson Luciano o nosso provedor se aí ele ainda é funcionário da prefeitura por gentileza muito obrigado vou solicitar para o senhor secretário dar início na leitura da matéria da ordem do dia porta porta pauta da ordem do dia moção de pesar número 16 de 2011 vereador tiago roberto mais souza e demais vereadores pelo falecimento da senhora maria josé maciel a moção de pesar número 16 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção moção de aplausos número 18 de 2011 vereador jose lásio pereira de oliveira e demais vereadores a diretora professores administração e alunos da faculdade de ciências humanas de aguaí pela formatura de mais uma turma do curso de pedagogia e serviço social a moção de aplausos número 18 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovada por unanimidade moção de aplausos número 19 de 2011 vereador sérgio luiz de alcantara martu e outros a academia alvo esporte extensiva a todos os integrantes pelo profissionalismo e desenvoltura no festival intitulado de tarzan e encantada a moção de aplausos número 19 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovada por unanimidade projeto de lei número 4 de 2011 do executivo dispõe sobre a criação de emprego de confiança e emprego permanente junto ao quadro efetivo do município de Aguaí e da outras providências atendendo ao que determina os artigos 89 e 90 da lei orgânica do município o projeto de lei número 4 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão o projeto de lei número 4 de 2011 foi reprovado com os votos contrários do vereador Luiz Carlos Landiva Luiz Antônio Milanês Tiago Roberto Maia de Souza Pedro Biaso Filho José Lázaro Pereira de Oliveira Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e Adalberto Fascina projeto de lei número 5 de 2011 do executivo autoriza o município de Aguaí a repassar auxílio financeiro no valor de 1 real por habitante dividido em 3 parcelas para o CONDERG consórcio de desenvolvimento da região do governo de São João da Boa Vista o projeto de lei número 5 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 8 de 2011 do executivo autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de 62 mil reais o projeto de lei número 8 de 2011 está em discussão com a palavra o vereador Sérgio Maia Tucci gostaria de desejar boa noite a todos vereadores pessoas aqui presentes seu presidente com relação ao projeto de lei número 8 e o número 9 10 11 12 13 14 15 eu gostaria de fazer o pedido de vistas conforme preceitua o parágrafo único do artigo 132 do regimento interno eu defiro o pedido de vistas não havendo mais matéria na ordem do dia algum vereador deseja fazer o uso da palavra nas explicações pessoais eu gostaria de fazer o uso da palavra primeiramente de parabenizar a todas as mulheres aqui dessa casa de leis a Marinês a Márcia a Ana Paula a Vanessa pelo dia internacional da mulher que foi na data de ontem essas mulheres a exemplo das cidadãs haguaianas que se destacam e vem ganhando força no mercado de trabalho e até na política a exemplo do momento atual que nós estamos vivenciando no país então gostaria de parabenizá-las e desejar um feliz dia internacional das mulheres foi na data de ontem infelizmente não foi possível estar presente mas não podia deixar de registrar aí os meus votos parabéns e sucesso a todas gostaria também de parabenizar o prefeito doutor Gutenberg por ter acatado uma indicação minha nessa casa de leis no que diz respeito a fazer o leilão dos bens inservíveis ou seja quem passava nas margens da rodovia poderia checar que na estação de tratamento de água tinha vários veículos lá em situação precária que não era mais passivo de recuperação ele acatou mandou o projeto de lei para essa casa gostaria de agradecer aos vereadores que assim também votaram favorável que esse projeto passou por unanimidade e foi um projeto importante por município porque foi reaproveitado na casa de 199 mil reais com o leilão de todos esses veículos e esses bens inservíveis teve caso de veículos que o valor de mercado era um determinado valor e ele foi arrematado pelo dobro do valor então foi muito positivo foi uma ideia que foi aproveitada aí uma indicação que eu fiz para o prefeito e fico feliz de ter sido proveitosa de ter sido aproveitada e trazer benefício aí para a população como um todo né esse dinheiro vai ser revertido ainda vai ser decidido de que forma que esse dinheiro vai ser revertido se ele vai ser usado para compra de outros veículos isso vai ser definido aí da melhor forma possível de como será reinvestido esse dinheiro nada mais havendo e sobre a proteção de Deus eu declaro encerrado a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão e sobre a próxima sessão